Um cidadão foi detido hoje pelo pessoal da rotanda de Cambé, acusado de um furto numa residência. Esse aparelho foi furtado de uma residência aqui na cidade de Cambé, só que os policiais militares prenderam o acusado do furto em flagrante. O Moraes não deu nem tempo de recorrer com o objeto ainda. Positivo. O deslocamento da viatura foi rápido, foi pago pelo copom, a informação que tinha um elemento numa residência, furtando objetos. Na chegada da viatura, avistamos o indivíduo pulando o muro. E já abordamos o mesmo com esse aparelho em mãos. As chaves de fenda foram utilizadas para ele arrombar a porta lá, né? Positivo. A gente deu uma vistoria dentro da residência e localizou a porta arrombada. E essa chave de fenda estava lá na residência. A informação inicial diz que seriam dois envolvidos, mas lá só tinha um, né? Ele não fala quem seria o outro, né? Foi localizado só ele. Ele nega que tenha outro envolvido, mas a gente acredita que tenha outro. Morador aqui da cidade de Cambé mesmo, né, Moraes? Positivo. Ele é morador da rua Antônio Dias Adornos, aqui em Cambé. Agora vai ser autuado em flagrante? Vai ser autuado em flagrante por furto. Ação rápida da rota mais uma vez aqui da cidade de Cambé e um criminoso a menos nas ruas da cidade, né? Um criminoso a menos. Vai ser verificado, inclusive, se já tem outros antecedentes, se de repente estava em dois meses, para ver se pega o segundo também, né? Ele afirma que não tem antecedência, mas nós vamos verificar, melhor, para ver se tem antecedência de criminais. É, o rapaz fala que não, né? Diz que não, que... Aliás, ele não falou muita coisa, não. Não quis muita conversa, não. Daqui a pouco eu vou tentar um entrevistinho com esse jovem aí, né, para saber o que ele fala, se ele confessa a participação no furto, ou, como sempre, é um inocente que só passar pelo local que a polícia não pegou ele dentro da casa, que o pegou no portão da residência, que ele não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada. Espera só um pouquinho, tá?